A presença deles é a primeira que é notada pelos turistas que chegam em Aruanã. Os bombeiros militares são sempre os primeiros a chegar na temporada do Araguaia. A primeira equipe chegou no dia 28 de junho e todo ano é assim. São 50 anos dedicado a salvar vidas aqui, iniciado há tanto tempo aqui por aqueles bombeiros pioneiros que vieram pra cá. Aquela época com situação muito mais precária que o pessoal vinha aqui pra Aruanã. E hoje já vem aplicando novas tecnologias, novos equipamentos e sempre podendo levar o melhor pra população de Goiás. São quase 60 homens e mulheres que estão de prontidão ao longo do rio Araguaia para orientar e dar segurança aos turistas durante os mais de 30 dias da temporada. Temos diversas guarnições, tanto guarnição por terra de salvamento e combate a incêndio, guarnição de resgate, pessoal de resgate aquático nas praias, nos locais onde estamos fazendo a prevenção. E também no posto de comando que faz o gerenciamento de toda a estrutura montada dentro do estado. Segundo os bombeiros, o maior problema continua sendo a mistura do uso exagerado de álcool e as águas perigosas do rio. Boa parte desses incidentes envolvem o consumo de álcool, né? É até importante o militar conseguir observar isso, identificar os sinais e poder também fazer o acionamento da força de segurança adequada pra poder dar esse suporte. E no final das contas a própria pessoa vai estar sendo protegida. No primeiro final de semana da temporada, os bombeiros já registraram alguns incidentes, que poderiam facilmente se transformar em tragédia, não fosse ação rápida dos militares. Nesse resgate, o piloto de uma moto náutica acabou virando a embarcação e quase que as três pessoas que estavam no equipamento se afogaram. Os bombeiros agiram rápido e os três tripulantes foram levados para o porto. Segundo os bombeiros, havia excesso de peso na motonáutica e o colete salva-vidas do piloto não era o adequado para ele. Nessa outra ocorrência, os bombeiros foram chamados para apagar um incêndio em um acampamento. O fogo teria começado por causa de um botijão de gás. Em outra ação, os bombeiros precisaram resgatar uma embarcação que estava à deriva no meio do rio. Tivemos duas crianças, um adolescente ou criança que estava descendo o rio de colete na Praia do Cavalo. Já estavam em um local de risco. A moto aquática foi, fechou eles, conseguiu voltar para o local próximo dos familiares. Então, assim, são detalhes que os bombeiros ficam de olho. Ficam observando que até antes de acontecer o incidente, o pessoal chega e leva a prevenção necessária. Uma das maiores preocupações dos bombeiros esse ano é a proximidade da Praia do Cavalo com a cidade, que ficou a cerca de 200 metros. Essa visão de achar que é perto demais acaba encorajando muitas pessoas a tentar fazer a travessia a nado. Principalmente algumas pessoas que já fizeram a ingestão de bebida alcoólica. Um indivíduo que está na cidade, que veio para trabalhar, que, segundo informações, estava um pouco alterado e queria atravessar o rio. Então, recebeu orientação do corte de bombeiros, entretanto, ele ainda contestou a orientação do militar que passou e ele tentou atravessar. Os bombeiros continuam dando dicas para que o passeio das férias em Aruanã seja tranquilo e que todos possam curtir as águas do Araguaia de forma segura. Primeiro, a pessoa planejar o seu próprio deslocamento até o local que ele vai. Então, fazer a manutenção devida no veículo, nas embarcações, ter os coletos homologados para poder estar sendo utilizados com a capacidade de peso adequada. As crianças sempre de coletes nas margens dos rios, mesmo que estejam perto dos pais. A gente sabe que tem banco de areia, então, às vezes, está muito perto do canal. Não pode se vacilar nesses casos, não exceder a capacidade de peso da embarcação. E, também, a gente sempre orienta a chegar no local onde tem a demarcação da área de banhistas, a pessoa utilizar a área de banhistas ali. Porque, se ela tem essa demarcação, os bombeiros fizeram toda a varredura, toda a identificação do perímetro, local mais seguro. Então, ali é o local seguro para a população. E, também, o local seguro para a população, os bombeiros fizeram toda a área de banhistas aliás.